Fala galera, aqui é o Eric de novo. Agora a gente vai falar sobre o Grupo C do Mundial. No Grupo C a gente tem a Feneric, que é a CD2 da Europa, a gente tem a Samsung Galaxy Blue, que é a CD1 da Coreia, a gente tem a LMQ, que é a CD3 dos Estados Unidos e a OMD, que é a CD3 da China. Samsung Galaxy Blue, extrema favorita do grupo. Também é a grande favorita para ser campeã do Mundial. Eu gosto bastante da White, mas a maioria da galera diz bastante sobre a Blue, que a Blue vai ser campeã. Então a gente tem que respeitar isso, a Blue é a grande favorita. A Blue tem o Dade, que para mim o Dade ele é bom, ele jogou bem esse ano, mas eu tenho um pé atrás com ele, que ano passado no Mundial ele fez muita cagada, ele estava com uma champion pool muito fraca, baniram o Zed contra ele em todos os jogos e ele simplesmente ficou perdido. Ele não conseguiu jogar de Gragas, não conseguiu jogar de Ryzen, então tomara que ele chegue com uma champion pool maior do que apenas Zed e Aço nesse Mundial. Vamos ver, né? Mas eu creio que ele está bem melhor nesse Mundial do que no Mundial do ano passado. Na Samsung Blue a gente também tem o Deft, que é um baita no AD Carry, então ele pode desequilibrar bastante nessa fase de grupos também. Só que do lado da Feneric a gente tem o Reckless. O Reckless é um excelente jogador. O Toys, que agora é coach da Feneric, falou que ele ficou... Que ele está amando o Reckless e que o Reckless tem mecânicas incríveis, que ele está gostando bastante de trabalhar com o Reckless. E ele mesmo falou que a Feneric depende bastante do Reckless. Então, a Feneric, para conseguir algumas vitórias, principalmente contra o OMG, que tem um early game muito forte, a Feneric vai ter que conseguir segurar esse early game até chegar ao ponto que o Reckless consegue carregar o jogo. A OMG é um time chinês. Eles são extremamente agressivos. Tem o Lovelin como jungler. Esse cara, ano passado, ele chegou jogando de Lee Sin. Ele gastou uma Pink Ward para dar um dive. Eu nunca vou esquecer disso. Ele é muito agressivo. Ele não liga. Ele vai dar dive level 6. Então, é o estilo de jogo chinês. E eu gosto bastante de assistir o OMG. A OMG também tem o Ku na mid laner. Esse cara está jogando muito bem. Ele está em ascensão desde o início do ano. Ele agora, no final do ano, estava sendo muito respeitado na China. Então, eu acho que ele pode desequilibrar. E num jogo que vai ter entre OMG contra a Feneric, eu acho que a OMG tem muita vantagem. Pelo estilo de jogo deles agressivos no early game e pelo fato da Feneric precisar de jogar defensivo. A Feneric vai ter que ter um early game mais na deles até o Reckless conseguir carregar o jogo. E talvez o jogo não chegue nesse ponto. Já a OMQ do Xiao Wei Xiao já não é um time tão forte. Eles são os 5 chineses, são. Mas eles foram para o NA. Eles jogaram no NA. Não jogaram tão bem agora no final desse split. Então, eles caíram bastante de produção. Eles também não estão fazendo bootcamp na Coreia, como a Feneric está. Então, eu não vejo a OMQ tão forte. Eu acho que eles caíram bastante de produção. E eu vejo eles ganhando no máximo um jogo nessa fase de grupos aí. Então, galera. Esse aí foi o vídeo sobre o Grupo C. Quem curtiu, dá o like aí. Dá o subscribe aí no nosso canal. E é isso aí. Valeu!